E aí galera, beleza? Estamos iniciando mais um episódio aqui da nossa série de Eurotruck Simulator 2 E eu acabei de comprar aqui galera, esse Mercedão 1518 Baú, muito show mesmo galera Eu comprei ele aqui galera, porque ele é de Curitiba, olha só, e como a maioria de vocês sabe, eu sou aqui de Curitiba Achei bem show mesmo, ele tem esse bug ó, que o personagem fica ali pra fora, fica dois motoristas Eu não sei galera, eu comprei a primeira cabine disponível, então não sei se esse aqui vai continuar bugado na segunda Ou algum item de tunagem lá, só que aqui ó, câmera interna ó, normal, nada bugado, muito show mesmo Vamos ligar ele aqui da câmera externa Muito show mesmo o ronco dele, deixa eu colocar aqui em Neutro Neutro, vamos ouvir o ronco Muito show mesmo, cara, olha Só faltou ter um eco-pente na turbina, cara, que aí ia ser muito massa mesmo Tá, então vamos lá na nossa loja Vamos ligar isso aqui Deixar em meia luz aqui mesmo Deixa aqui câmera 1, vamos ver pros lados, de boa E vamos lá aprimorar ele, vamos ver o que tem pra aprimorar aqui no nosso Mercedão Acho que eu entro aqui pra aprimorar isso, não, lá na frente O ronco dele é muito show, cara Eu não sei se ele tem outras versões, tipo sem baú Isso vamos ver aqui agora Vamos lá Posto de serviço, ele tá tudo 100%, não precisa Vamos aqui em gerenciador Gabines Não, não muda nada, só muda, tipo, o estilo do bug Só muda o estilo do bug, tá Deixa essa mesmo Vamos ver aqui Muda os eixos Vamos deixar ele trocadão Aqui o mais forte possível Melhor Mil Ah não, nossa Eu vi ali, ó, 1860 V8 Eu achei que era 1800 cavalos Não, mas é esse aqui, ó 598 cavalos Maravilha Deixou mais forte Transmissão é mais top Interior, dá pra mudar Vou deixar esse aqui mesmo Deixa eu ver Esquema aqui de veludo, sei lá Não, mas quero esse aqui mesmo Mais simples Cor, cara Onde é que vai mudar a cor dele? Ah, não dá pra mudar a cor, galera O original dele não tem como mudar Vamos ver itens de acessório Vai mudar o retrovisor Mas vai mudar só o formato do bug Deixa eu colocar um pneuzão personalizado aqui Uma rodeira Esse aqui Tanque? O que que muda aqui? Ah, qual que é a tampa de proteção? Não Esse aqui é o original do caminhão mesmo Vamos mudar o pneu aqui também Aqui a roda Cara, essa roda que eu acho mais massa, cara Meio com um aço escovado Sei lá Aqui também é a tampa, né? Exatamente Coisa original Deixa eu tirar isso aqui Já diminui duas coisas de bug Já diminui isso aqui também Infelizmente não tem como tirar o retrovisor Bom, algumas coisinhas do bug a gente conseguiu remover Esse aqui também vai bugar tudo Esse aqui também Beleza, acho que seria isso Só dá pra mudar mesmo Vamos confirmar pedido Só dá pra mudar mesmo ali Ah, os pneus É, continua bugado Mas não tem problema, velho O importante aqui É ele tá funcionando Em primeira pessoa Muito show É, ó Obviamente não tem como pegar carga com ele Então vamos Bolar uma rota aqui pra gente Onde é que a gente tá? Não, cancela isso aqui A gente tá aqui em cima Vamos pegar uma BR, né, cara? Vamos ver onde é que a gente acha uma Uma BR massa Vamos vir até Luxemburg Vamos vir até essa cidade ali Vamos ver quanto tempo a gente demora Aqui de Mercedão Vamos lá, vamos ligar ele Muito show, buzina Muito show mesmo Vamos ligar meia luz aqui Uou Freia Nossa, velho Quase bati aqui no volvão, velho Vamos lá Eu vou tentar Deixar a rotação dele baixa Não deixar cortar muito Nossa, que vida louca Entrando aqui sem olhar, velho Mas vamos respeitar o semáforo aqui Uma vez ou outra É bom a gente respeitar Mas vamos deixar aqui Em quinta marcha mesmo Não vou deixar subir muita rotação Deixar mesmo ouvir o roncão dele aqui na lenta Vamos ligar a setinha Tá tenso o negócio aqui, hein, jovem Vai lá Aqui tá limpo E lá também Então vambora Eu falo que tá limpo Daí eu bato o caminhão, né Ia ser uma maravilha A última marcha já do caminhão Nossa, vai dar top speed Top speed Vai dar top speed Muito rápido mesmo Isso aqui, cara 300 km Velho Acho que eu até coloquei Até demais, cara Não tem necessidade A gente ir tão longe Olha aí 130 140 Caramba, eu começo a fazer top speed Dos meus caminhões, cara Olha o sol do turbo O assobio do turbo Muito show, cara Vamos aqui pro acostamento Que ele tô... Ai, droga Caramba Não Caramba, velho Ele é mais... Tipo, mais largo Que os outros caminhões, cara Coisa assim Que droga, velho Mas só danificou ali 1% Não tem problema Só deu uma... Arranhadinha ali no baú Vamos lá Só que agora estreitou O negócio aqui, velho Olha o frear Show Pensa aí, tiozão Ah, tinha acostamento ainda Catava de boa Como é que tem um posto de combustível Ainda não vou abastecer ele Acabei de comprar Tá com o tanque Cheio Olha, um caminhãozão da... Nossa, quase bati nele É um caminhãozão da Renault Tô na última marcha Já eu tava trocando de marcha aqui Mas é impossível Já tô na última Agora sim, vamos ver Qual que vai ser a velocidade máxima dele 150 Vai 150 Aí, beleza Vamos lá, galera 152 53 Não vai mais, ó 153 foi o máximo Caraca, velho 153 quilômetros por hora Não Não capotei Não, não, não Não capota, não capota Não, não Não capota Ah, capotou Vamos lá Vamos pra um posto de serviço Beleza, galera Tamo aqui Vamos restaurar ele aqui Reparar 178 mil Pra reparar Acho que se É algum mod que eu instalei Que ele aumenta O preço de tudo É massa E se subiu Aquele liga Não sei porquê Mas liga Mas beleza 153 O top speed dele Tá aí, galera Esse mod Muito show Que eu curti pra caramba Pena que ele tem esse bug Do personagem aqui pra fora, velho Não sei se ele tem versões Mais novas Mais recentes, hein Que retiram esse bug Deixa eu até comprar outro aqui Bom, galera Eu acabei de ver aqui Em outros locais Pra comprar Ver se tem alguma Customização Já pronta Que não tem esse bug Mas infelizmente Tem, galera Bom, mas é isso aí, galera Eu vou finalizando esse episódio por aqui Se você gostou Deixa o like aí no vídeo Compartilha E ajuda demais A graça no canal O link pra download Desse mod aqui, galera Vai estar na descrição Do vídeo Então É isso aí, galera Até a próxima Tchau 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 Tchau